Que porra de Enem, Enem é marca X porra, não E aí galera, tudo bem? Caralho, eu tava aqui pensando no seguinte, na problema no Brasil que a gente mais tem né Mas tem problema no mundo inteiro Aí eu tava pensando nesse negócio de solução e tudo E aí porra, todo mundo sabe que o maior problema do Brasil na verdade é a educação né Porque se as pessoas fossem educadas, votariam melhor e teriam melhores empregos e etc e tal Só que velho, ninguém tem interesse em nada disso, sabe que isso é muito louco Porque a educação no Brasil, a educação de base que eu tô falando, é uma bosta velho Saca, é toda errada, eu não acredito na educação no Brasil de jeito nenhum Porque as crianças são ensinadas e educadas e adestradas pra aprender a passar num concurso público ou numa prova de vestibular, saca? Mas não pra empreender, pra ter seu próprio negócio, qualquer coisa do gênero Mas é mais que isso, porque parece um papo de empreendedorismo, mas não é não, é mais que isso Veja bem, eu tenho uma sobrinha que tem 11 anos E ela é fera em ciências, ela sabe, só que ela tem 11 anos e ela sabe o nome dos ossos todos do corpo humano e dos órgãos e o funcionamento deles e tudo Só que velho, ela não é boa em exatas, saca? E aí você acha mesmo justo reprovar uma criança que tira só 100 em ciências e que tira 6, 5, 6, 7 em matemática E aí você reprovar essa criança porque ela não sabe matemática? Isso é uma retardadice, uma idiotice fora do comum, velho O ideal era você potencializar o conhecimento e a vontade da criança por ciência Em vez de obrigá-la a fazer coisas que ela não quer, maluco, sabe? Eu tenho sorte que desde cedo, desde que eu tenho, sei lá, 11 anos Que meus pais identificaram que eu gostava desse negócio de computador e não sei o que E com 12 anos, 13 anos eu já tinha computador em casa Na verdade com uns 12 anos eu já tinha computador em casa E já desenhava pixel art no paintbrush e tal E assim, tudo que eu fiz foi voltado pra design, pra essas coisas que eu gosto, que eu sei fazer Inclusive uma vez eu ia fazendo uma merda gigantesca que foi numa campus party que eu fui E eu ia fazer um curso, sei lá, de PHP, de programação E o Marco Gomes falou pra mim Pô, e aí, como é que tá? Uma conversinha assim meio boa Aí eu falei, pô, vou fazer programação e tal, né? Porque é bom e tudo, pra ter conhecimento e tudo Aí ele falou, caralho, tu é burro, velho Faz isso não, meu irmão, tu faz o que da vida? Eu sou design Ele, então, velho, seja o melhor design do mundo, potencializa teu conhecimento Foda-se que é pra ser programador Senão você vai ser um programador mediano, design mediano Um não sei o que mediano e tal Você nunca vai ser bom em porra nenhuma Que é exatamente aí onde deveria entrar a educação É identificar esse tipo de gosto, de vontade Caralho, qual é o nome dessa porra? De vontade de... E de vocação das crianças, tá ligado? E assim, caralho, eu estudei numa época onde eu tinha moral e cívica no colégio, velho Que tinha lei de... Eu tinha... Eu tinha na quarta... Terceira, quarta, quinta série Eu tinha matéria que ensinavam leis do consumidor e tal Eu tive PIL, PAE As crianças nem sabem o que é isso hoje, velho Isso é muito escroto, saca? E assim, aí depois, mais pra frente vão ser punidas Cobradas pela sociedade Por não terem bons empregos e tudo Velho, é foda A sociedade é foda